Pois é, quem disse que você tem que trocar de carro? Dá pra você customizar, bora brincar junto. Pois é, mostrar pra vocês esta Freelander que veio pra gente brincar junto com esse cliente. Ele trouxe esse carro aqui pra ganhar altura, ganhar pneus, então a gente brincou aqui com o kit de lift na suspensão. Então tá aqui ó, o kit lift devidamente instalado, vocês não vão conseguir visualizar, deixa eu ver, não dá. Depois eu abro o capô pra mostrar. Pneus, esse pneu a gente optou por um pneu de lint, ele é um DX10, tá? É um pneu AT, mas já tem uma característica mais on-road aí. Vou mostrar pra vocês. 2756517. E olha a altura. Rodas pintadas, ele fez um kit black aí, retrovisores, maçanetas, grades, alguns detalhes nesse carro. E ficou assim. E pensa num trem que tá gostoso de dirigir. Ah, esqueci de contar pra vocês que a gente também instalou os espaçadores AVM aqui ó. Nunca se esqueçam. Instalou o espaçador, isso também tem revisão, tem que ser instalado aí de forma adequada. E olha só o que que ele fica. A gente brinca aqui com aquela carinha mais de pitbull ó. Pneu saindo um pouquinho mais pra fora, que deixa ela mais braba aí onde ela estiver chegando. E é isso, gente. Mais uma que a gente cuidou com muito, 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 muito carinho pra ver ela rodando litros nas estradas por aí. Bora pra próxima. Tchau. 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 Tchau.